Fala aí galera, tudo certo? TJ na área e hoje, galera, estamos aqui, mano, pra trazer um vídeo pra vocês muito da hora, mano, e tá aqui, velho, ó, tá aqui, como vocês podem ver ali atrás, vocês já viram no título, na thumbnail, o que que vai ser, beleza? Um instrutor de autoescola, eu vou jogar GTA V como instrutor de autoescola, beleza? E tá aqui, mano, a motinha, eu usei a motinha pra ir pra casa, entendeu? Ontem, eu usei a motinha pra ir pra casa ontem, e agora eu vou chegar no serviço agora com a motinha da autoescola, mano, ó, como vocês podem ver ali, tá escrito ali, ó, toda adesivada da autoescola, essa moto não é minha, então eu vou chegar ali na autoescola ali, porque eu tenho que dar um curso hoje pra galera. Mas antes, eu quero pedir a vocês pra deixar aquele likezão, beleza? Deixa o likezão pesado, que isso é muito importante, e se inscreva aqui no canal, mano, se inscreva aqui no canal pra dar uma fortalecida, mano, pra dar uma fortalecida aí, pra gente chegar aos 2 milhões, falta pouco, beleza? Eu tô aqui, ó, deixa eu olhar pros dois lados, né, porque a gente é um instrutor, a gente tem que dar o exemplo, mano, a gente tem que dar o exemplo. Deixa eu vir aqui, mano, ó, vou passar por aqui mesmo, porque esses caras tão demorando demais. A gente tá chegando aqui, mano, a autoescola é logo aqui, ó, não posso empinar, eu dou vontade de empinar, na hora que eu olho assim, dá vontade de puxar um grau, mas só que é melhor não, né, melhor não. Vai que algum aluno vê a gente fazendo isso aí e tal, a gente vai dar um exemplo muito ruim, beleza? A autoescola é logo aqui na frente, a autoescola é logo aqui na frente, a gente vai esperar os alunos que tá de manhã cedinho, eles devem tá chegando por aí já, aqui, ó, aqui, ó, aqui, ó, aqui é a autoescola. Deixa eu quebrar pra cá, mano, ó, quebrar pra cá, beleza. Vou deixar a motinha aqui mesmo, vou deixar a motinha da autoescola aqui mesmo, tá de boa, aí tá bom o lugarzinho dela, já arranquei a chave, beleza? Aqui tá os carros que a gente vai fazer as provas, entendeu? Hoje vai ser a prova final, porque os pessoal já fizeram aquele curso todinho teórico e hoje vai ser a prova final, como vocês podem ver aqui, ó, os carrinhos tão tudo aí. O carrinho foi, tipo, uma verba muito boa aí que deram aí, mano, que, tipo, tá só Mercedes, só Mercedes, só carro top pra fazer a prova. Aqui é a pista, entendeu? A pista simples, depois tem a gente andando na rua normalmente, beleza? Aqui é a prova da pista simples e aqui é onde a gente faz a aula teórica, porém, como eu disse, já fizeram a aula teórica, já fizeram. Então tá tudo certo, mano, tá tudo certo. Hoje a gente só vai fazer a prática. Aqui é a sala de aula, onde os... Ixi, esqueceram o negócio aqui, mano, esqueceram o negocinho aqui, ó. Aqui tá a sala de aula onde a gente faz a parte teórica, aqui é mais uma simulação mesmo que a gente faz aqui nessa TV. É isso aí, mano, os alunos devem estar chegando por aí já. Eu vou ficar ali na porta pra esperar eles. Os pessoal vindo andando ali, ó, não sei se... Talvez possa ser... Acho que é. É eles mesmo, ó, eles mesmo fizeram aula aí esses dias aí, ó. Agora eu tô reconhecendo. Opa! Tudo certo aí? Tudo... Rapaz, é hoje, hein? É hoje que a gente vai ver se vocês vão sair com a carteira de motorista ou não, hein? Hoje é a prática. Hoje é a prática. Hoje é a prova final, mano. Hoje é a prova final. Tá aí. Beleza por aí? Beleza por aí, rapaziada? Beleza por aí? Show de bola. Os carros vão ser esses carros aqui, entendeu? Os carros vão ser esses carros aqui. A gente vai ter que fazer a prova e outra. Vocês podem perder só três pontos. Três pontos. Perder um ponto a mais do que três reprovado. Beleza? Hoje a gente vai fazer o teste de direção. Vamos também fazer... É... Na rua. E vamos fazer baliza. Beleza? Opa! Fala pra nós. E a da moto? Vou querer fazer as duas. Ah, a da moto é amanhã só, entendeu? Antes eu tenho que vir aqui com uma coisa que a gente não passou na teórica, mas a gente vai... Eu vou passar aqui pra vocês rapidinho, beleza? Só pra vocês... Só pra vocês terem uma noção aí da situação. Vem aqui comigo aqui, ó. Faça favor aqui. Quero mostrar pra vocês um negócio aqui, ó. A diferença entre os semáforos, beleza? Aqui, ó. Esse semáforo aqui é um semáforo comum, como a gente vê na rua aí onde a gente passa, entendeu? Esse semáforo aqui, ó. Esse aqui que eu tô te mostrando aqui, ó. Que no caso é vermelho, laranja e verde, beleza? Verde é passagem liberada, vermelho é pra você parar e o laranja é pra você ter atenção, beleza? Mas eu aconselho parar no laranja. Se tiver laranja, pare no laranja, porque outra pessoa também pode pensar que pode passar e acontecer um acidente. E esse semáforo aqui, alguém sabe que semáforo é esse aqui, ó? É o de trem. Pedestros. Aê, garotinha. Aê, pedestre. Como é que foi? Quem falou pedestre aí? Quem falou pedestre aí? Eu, eu, eu. Rapaz, você, você, meu cidadão. Você, meu cidadão. Eu vou fingir que eu não ouvi, entendeu? Eu vou fingir que eu não ouvi porque esse pedestre não é. Pedestre não é, entendeu? Isso aqui é um semáforo de trem. Isso aqui é um semáforo de trem, entendeu? Então é isso aí. Quando tá ligado ali, ó, o negocinho começa a pitar ali. É porque tá vindo trem. Você deve parar pra você não ser esmagaçado pelo trem, entendeu? É, exatamente. É esmagaçado que fala. Chega aí, ó. Chega aí que a gente vai pegar os carros aqui. Agora eu vou fazer a aula com cada um aí, entendeu? A gente não vai precisar usar todos, não. Porque hoje tem pouco aluno. A gente vai usar só alguns. Entrem aqui, ó. Entrem aqui que eu vou mostrar pra vocês o percurso. Você aí que ficou de fora, fica olhando aí, entendeu? Porque não cabe todo mundo no carro. Mas fica olhando aí que eu vou te mostrar aqui. Eu vou fazer tudo certinho pra vocês fazerem igual. Beleza? Beleza, beleza. Vai lá, vai lá. Vão entrar pela esquerda aqui, entendeu? Vão entrar direto aqui. Vão fazer esse percurso todinho aqui. É uma pista fina, entendeu? É uma pista fina. Então vocês vão ter que ter controle do carro aqui certinho. Vão parar. Chegando aqui, finge que o sinal tá vermelho. Parou. Conta até 3. 1, 2, 3. Andou de novo, entendeu? O sinal abriu. A gente vem aqui. Aqui é fininho. Tem que fazer uma curva mais aberta. Vem aqui. Curva pra direita. Saiu aqui. Na hora que sair, a gente já vai vir aqui, ó. E vai parar aqui do lado, porque aqui é a baliza. Eu aconselho parar o carro todinho aqui, entendeu? Com a traseira alinhada com os cones ali. Virar o volante todinho e curvar. Virou o volante todinho e curvou. Deu ré. Beleza, reto. E faz esse aqui, ó. Beleza, chegou lá atrás. Tá vendo? Tá pertinho. Vai pra frente e vai pra trás. Vai pra frente e vai pra trás. Beleza? Baliza feita. Não perdi nenhum ponto. Agora é com vocês. Beleza? O primeiro aí, tá conseguindo me ouvir? Sim. Beleza. Pode seguir aí, pode seguir. Pode fazer o percurso aí igual eu fiz. Entendeu? Sim, senhor. Tô só observando aqui de cima, hein. Só observando. Senhor, quantos quilômetros por hora? Meu amigo, tem que ser baixo, entendeu? O quilômetro baixo. Porque é uma pista muito perigosa. Como você pode ver aí, ó. Parou. Um, dois, três. Pode ir. Exatamente. Tô gostando de ver. Aqui que é a área perigosa. Aqui que é a área perigosa. Cuidado, hein. Mano, cuidado, senhor. Ah, pode ir. Pode passar. Opa, opa, opa. Bateu aí, hein. Bateu aí. Perdeu um pontinho aí. Cuidado pra não perder mais ponto, hein. Boa, garoto. Boa, garoto. Perdeu um pontinho. Aquele ali, errar a baliza já era. Tá bom. Pode parar aí. Vai o segundo aí. Vai o segundo. Vai o segundo. Um já perdeu um ponto. Aquele primeiro lá, se ele errar a baliza, a baliza é três. Então ele já vai perder a carteira. Então ele não pode errar nada. Ó, esse aí já tá acelerando demais. Vai perder ponto também, hein. Esse aí, esse gordinho aí, vai perder ponto, mano. Pode ir, pode ir, cidadão. Pode ir, cidadão. Pode ir. Cuidado que aqui é a área perigosa, hein. Aqui é... Ei, desgra... Meu Deus do céu. O bicho perdeu ponto ali, bicho. Perdeu ponto. Gostou, gostou. Seu instrutor aqui, eu tô só de zóio, beleza? Tô só de zóio. Aqui você conseguiu passar, beleza. Pode parar lá fora, lá. Calma aí, calma aí. Quando ele terminar ali, vai o terceiro, beleza? Vai lá, vai lá, terceiro. Vai lá, terceiro. Agora é sua vez. Agora é sua vez. Vai lá, vai lá. Show. Show de bola. Show de bola. Show de bola. Cuidado, hein. Cuidado, hein. Cuidado, hein. Rapaz, esse aí tá ruimzinho, viu. Esse caboclinho aí... Eita. Esse caboclinho aí tá quase parando. Quase parando. Esse aí acho que não merece a carteira, não. Parou, cidadão. Até três. Três, dois, um. Partiu. Pode ir, pode ir. Pode ir, cidadão. Pode ir, cidadão. Ei, meu... Perdeu um ponto, hein, cidadão. Isso aí você já tem atropelado uma senhora andando ali na calçada ali já, hein. Pode ir. Ei, dois pontos. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. O menino tá... Ei, desgrava. Vai, vai, cidadão. Vai, cidadão. Pode ir, pode ir, pode ir. Espera ali afora ali. Espera ali fora ali. Rapaz, o bicho tava... Quarto, pode ir, pode ir. Vamos ver, vamos ver. Show de bola. Show de bola. Pode fazer o percurso. Tá indo, tá indo, tá indo, hein. Show de bola. Parou. Quase passou da faixa. Um, dois, três. Partiu o ferói, meu cidadão. Partiu o ferói. Aí, quase, quase, quase. Mas não encostou. Vai lá. Eita, esse aqui encostou. Esse aqui encostou. Perdeu um ponto. Todo mundo perdeu um ponto, hein. Todo mundo perdeu um ponto. O outro, ele perdeu dois. Beleza. Show de bola. Show de bola. Agora é baliza. Cuidado, hein. Calma aí. Calma aí que eu tô indo aí. Calma aí que eu tô indo aí. Ó, o negócio é o seguinte, rapaziada. O negócio é o seguinte. Todo mundo perdeu ponto aqui, entendeu? Todo mundo perdeu ponto. Agora é a baliza. A baliza vale três pontos. Se vocês perderem a baliza e errarem na baliza, vocês podem desistir da carteira de vocês, beleza? Então eu peço concentração aí. Faz tudo que eu fiz aí no treinamento que vocês vão colocar o carro aqui certinho aqui na baliza. Então vai lá então. Pode vir, pode vir, pode vir esse primeiro aí. Pode vir. Vou ficar aqui só observando, mano. Só observando. Aê, garotinha. Aê, garotinha. Não pode encostar o carro não, hein. Tá bom. Ei, meu Deus do... Ei, coitado. Esse aí vai dar ruim, hein. Esse aí vai dar ruim, mano. Eita, eita, mano. Eita. Ei, meu Deus do céu. Já era esse aí, tadinho. Olha isso aí. Olha isso aí, olha isso aí. Olha isso aí, ó. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Cidadão, é amanhã ou hoje que você vai colocar o carro na baliza aí? Calma aí, pô. Calma aí, pô. Como assim calma aí, pô? Cidadão. Cidadão, cuidado, hein. Cuidado, hein, cidadão. Cuidado, hein. Cuidado com o carro de trás aí. Cuidado com o carro de trás. O cone é o carro de trás. O cone é o carro de trás. Ei, meu Deus do céu. Vocês não estão sabendo do treinamento não, né? Vocês não prestaram atenção no treinamento não, né? Eu prestei. Eu tô vendo aí que você presteu atenção. Tá fazendo certinho, ó. Vai. Vou te dar só mais dez segundos pra você colocar esse carro aí, viu? É isso. Ei, meu Deus do céu. Perdeu a carteira. Perdeu a carteira, cidadão. Ei, meu Deus do céu. Nem queria. Nem queria, né? Nem queria, né? Perdeu a carteira, cidadão. Perdeu a carteira. Perdeu a carteira. Olha lá. Vai embora todo triste lá, ó. Já vai embora bolado já. Não vai nem vir... Olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá, dando soco no... Todo mundo realizando seus sonhos, procedendo suas coisas e eu na merda. Pode ir, cidadão. Pode ir. Agora é sua vez. Quero ver você representar, hein? Que isso é um senhor... Eita, que isso. Cuidado, rapaz. Cuidado que aqui não pode perder nenhum ponto. Olha lá, olha lá. Boa, boa, cidadão. Boa, cidadão. Boa, cidadão. Boa, cidadão. Eita, meu Deus do céu. Agora a gente vai ter que pagar isso aí, ó. Além de perder a carteira, cidadão. A gente vai ter que pagar aquilo ali, cidadão. Perder a carteira o quê, pô? Coloquei certinho aí, só que... Tem que cortar adiante. Só que você regaçou tudo aqui, cidadão. Aqui, ó. Você regaçou o portão da molequinha. Não, mas ainda não é carteira, pô. Não, cidadão. Não, cidadão. A gente vai conversar, entendeu? A gente vai conversar. Depois a gente conversa. Tá ligado que você foi o que mais perdeu ponto, né? Sim, sim, sim. O senhor tá pronto? Sim, senhor. Então vai lá, então. Vai lá que tá liberado. Pode ir, pode ir. Pode fazer, pode fazer o percurso aí. Pode ir, pode ir. Tô só observando, hein, cidadão. Tô só observando aqui, hein. Ei, meu Deus. Cuidado, hein. Cuidado, hein. Você tem uma vantagem aí porque já arrancaram a cerca aí já. É verdade. Ó, 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 ó. Ei, meu Deus do céu. Tava perfeito, cidadão. Tava perfeito, cidadão. Como você é burro. Entendeu? Mas aqui a gente tem regras, né, mano? Aqui a gente tem regras. A gente não pode falhar com as regras, entendeu? Ó, se você não tivesse encostado ali, ó. Falou pro meu pai. Rapaz, eu sinto muito, eu sinto muito. Mas se você não tivesse encostado na frente ali, ó, daria pra aceitar essa baliza sua aqui, entendeu? Só que o senhor encostou ali, ó. Já era, mano, já era. Deixa eu vir pra cá. Assim, ó. Agora é o último. Graças a Deus é o último. Hoje é o último. Hoje é o... Calma aí, cidadão. Calma aí, cidadão. O cidadão tá querendo se matar ali já, ó, porque perdeu a carteira. Isso aqui não é o fim do mundo não, hein. Isso aqui não é o fim do mundo não. Isso aqui vocês podem tirar a carteira depois de novo. Vamos ver se alguém vai passar hoje, hein. Pelo amor de Deus. Pelo menos um pra passar hoje, hein. Eu vou, pô. Você sabe. Não, a gente vai conversar, né, cidadão? Porque você quebrou a cerca ali, hein. Você quebrou a cerca ali. Você sabe, né? Aí, ó, aí, ó. Vamos, vamos, vamos ver. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver. Aí, ó. Ei, ei, ei. Ei, ei, ei. Ei, rapaz. Ei, rapaz. Eita, calma. Ei, desgrama. Ei, desgrama. Ei, desgrama. Ei, desgrama. Ei, desgrama. Ei, rapaz. Ei, cidadão. Ei, cidadão. Tudo certo, hein, cidadão? Tudo muito certo, pô. Passei, passei, passei. Claro que não, né, cidadão. Você regaçou o carro de trás ali, cidadão. A baliza não pode perder ponto, entendeu? Não, pô. Mas como que eu regaço? Ai, então tá. Os pessoal estão tudo tristes ali, ó. Os pessoal estão tudo tristes ali. Chega aqui, ó, galera. Chega aqui, galera. Chega aqui, ó. Chega aqui, chega aqui. Cadê o outro? Cadê o outro? Cadê o outro? Será que ele foi embora? Eu acho. Ah, beleza. Aí, o negócio é o seguinte. Pra vocês refazerem a prova é 200 reais, entendeu? 200 reais. Pra vocês refazerem a prova. Então, paguem o boleto aí e voltem aí, entendeu? Semana que vem. Que vocês podem sair com a carteira de vocês aí. Estão liberados aí, viu? Obrigado. É, galera, esse aí, mano, foi o vídeo. Espero que todos vocês tenham gostado. Deixa aquele like pesado. Se inscreva aqui no canal se você ainda não for inscrito. E é isso aí, mano. Conto com todos vocês aí. É nóis. Tamo junto. E até a próxima. Tchau, tchau.